Bom, a questão 25 da PUC diz o seguinte Uma caixa com 1 litro de leite tem aproximadamente 1 kg de massa considere gravidade 10 se ela for levantada verticalmente com velocidade constante Qualquer exercício que tenha a palavra velocidade constante sublinha porque aqui vai estar a solução Tu tem uma caixa de leite Qual é o nome da força que vai puxar essa caixa para baixo? O peso E a gente para erguer a caixa vai ter que fazer uma força para cima Se a velocidade é constante o módulo dessas duas grandezas são iguais A força e o peso tem que ser iguais Claro, em módulo, em valores Justamente porque se a velocidade for constante a força resultante vale zero E aí em módulo as duas tem que ser idênticas Então, pede a potência desenvolvida Potência é trabalho sobre tempo Mas, tem um ou, né? Potência é força vezes velocidade Não pode te esquecer dessa aqui, tá? Então, o que que acontece? A força que eu faço é idêntica ao peso Se a massa é 1 quilo, o peso é 10 newtons, né? Multiplica por 10 Então, a força que eu estou fazendo é 10 E a velocidade Bom, aí diz aqui, né? 10 centímetros em 1 segundo Aí eu tenho que calcular a velocidade Então, velocidade Distância que andou pelo tempo que levou Tudo no SI, tá? Então, 10 centímetros são 0,1 metros Num tempo de 1 segundo Então, a velocidade é 0,1 Metro por segundo Então, a potência é 10 vezes 0,1 Então, a potência é 1, né? Watt Essa é a potência 1 watt 1 vezes 10 na zero Deram uma inovadinha aqui, né? Beleza? 25 diz o seguinte Um corpo de massa M desliza sobre um plano horizontal Com velocidade constante Velocidade constante sublinha Força resultante vale zero Sabendo que existe uma força de atrito Cujo coeficiente é 0,5 entre o corpo e o plano E após ter percorrido uma distância de 20 O trabalho da força de atrito foi menos 2 mil joules Podemos afirmar que a massa M em quilogramas do corpo é D Bom, o que acontece aqui, então, né? Tu tem um plano horizontal, certo? Esse corpo tá sendo puxado pra frente por uma força F Contra essa força F existe o atrito Eu sei que em módulo Essas duas forças são iguais, né? De novo O valor de F é igual ao valor da força de atrito Em módulo Justamente porque a força resultante vale zero Bom, ele me deu que após percorrer 20 metros O trabalho da força de atrito foi menos 2 mil joules O trabalho da força de atrito, nesse caso, é Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? O trabalho da força de atrito foi menos 2 mil Então, menos 2 mil A força de atrito, eu vou querer saber Não sei o valor dela O deslocamento foi 20 metros E o cosseno vai ser menos 1 Porque o atrito sempre, o deslocamento vai estar aqui, né? Esse aqui vai ser o vetor delta D O atrito sempre realiza trabalho negativo Porque o ângulo dele é 180 em relação ao deslocamento Então, o cosseno é menos 1 Mas aqui será só o sinal, tá? Daria um atrito negativo se tu considerasse o sinal Mas tudo bem Então, o que eu vou ter aqui? 200 dividido por 2 A força de atrito vale 100 newtons Mas ele quer saber a massa em quilogramas do corpo Como o plano é horizontal Força de atrito é o coeficiente mi vezes a normal, né? A força de atrito vale 100 O mi vale 0,5 Certo? E eu quero saber o valor da normal A normal vai valer 1,5, né? Passa pra lá, 200 A normal vale 200 newtons 200 newtons é igual ao peso, né? Porque aqui peso, né? Massa Então, 200 newtons, 20 quilos Então, a massa desse corpo é de 20 quilogramas Beleza? Bom estudo!